É sempre o ato de ser na porta Sequência alucinadora Vamos lá com você que é! Quando o DJ me referia Logo a merda Já começou Já começou Já começou Eu estou fazendo a bola, chega a jogo É sempre o ato de ser na porta Sequência alucinadora Alucinadora Eu tomo o DJ Minha pedra Minha pedra Quando você Quando a merda Já começou Eu estou fazendo a bola, chega a jogar Eu estou fazendo a bola Eu vim a la 약간 Especar a traxário Presidente Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Desenho e vou na missão Império Musical Então tem pedra de verdade Desenho e vou na missão 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 Desenho e vou na missão